Não foram só suas pernas negros Não foram só seus braços negros Fui por inteiro Por inteiro Não foram só suas pernas negros Não foram só seus braços negros Foi por inteiro Por inteiro Assim eu quero me entregar, assim eu quero te amar Pela metade não, mas por completo sim Assim eu quero me entregar, assim eu quero te amar Pela metade não, mas por completo sim Vem me mostrar o que eu nunca vi Traz favor ao revelação A mim Não foram só tuas pernas na cruz Não foram só teus braços na cruz Foi por inteiro Por inteiro Não foram só tuas pernas na cruz Não foram só tuas pernas na cruz Não foram só tuas pernas na cruz